E esse primeiro cordel, ele se chama sonhador, e ele é do poeta Nilo Cordel. Vamos ouvir? Viver é um desafio, desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender, para não ser demorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, lamento. Mas não fico esperando, sonhando sou avarento, e busco sonhar meus sonhos, até no sopro do vento. Nas gotas fracas da chuva, que a terra vai burricando, e faz levar o cheiro de chuva que vou cheirando, e sonho em dias melhores, e leva a vida cantando. Palmas para o nosso cordel, maravilhoso. É sobre isso que nós vamos falar. na nossa apresentação de estilo. Esse aqui eu também achei muito interessante. Ele é de Silvino Tirauá de Lima, e o título E Tudo Vem Acenar. Vamos lá. Ele fala sobre dinheiro, que é uma das coisas que, infelizmente, trazem mais tristeza no mundo. Vamos refletir? Tanta riqueza inserida, por tanta gente orgulhosa, se julgando poderosa, no curto espaço da vida. Ó que ideia perdida, ó que mente tão errada, dessa gente enlevada, nessa fingida grandeza, junto a montões de riqueza, e tudo vem a ser rápido. Percebe como o cordel lhe traz crítica social, o cordel lhe traz ensinamentos importantes que todos nós podemos refletir e crescer como cidadãos? E, para terminar, essa daqui é muito legal. Eu quero passar para vocês. Ela é do poeta Braulio Bessa, que chama Recomece. Para você que talvez esteja deprimido, chateado, essa é legal para você aumentar a sua oferta. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for escuro e você só me lidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Muita fé no nosso Criador, que vocês possam aproveitar bem esse recesso.